Olá amor Há quanto tempo eu não te vi amor Há quanto tempo eu não senti amor O teu perfume, o teu encanto Olá amor Há tanta gente eu perguntei por ti Foi mesmo Deus que me mandou aqui Ao teu encontro, ao teu caminho Meu amor Estou feliz por te rever assim Será que o tempo te afastou de mim Será que já não sou mais teu amor Meu amor Esse encontro me tirou a paz Pois me mostrou que eu te amo Mais do que te amava antes Meu amor Meu amor Esse encontro me tirou a paz Pois me mostrou que eu te amo Mais do que te amava Mais do que te amava antes 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 Mais do que te amava antes